Música Durante participação no programa Por Dentro do Governo, o ministro Diogo Oliveira, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, falou sobre a importância da aprovação da reforma da Previdência. Acompanhe. O que é muito importante reformar a Previdência é de que o sistema atual é um sistema muito injusto. Vou te dar apenas um número para a gente memorizar. As pessoas que se aposentam ganhando um salário mínimo, em média, se aposentam com 60 anos de idade. E as pessoas que se aposentam ganhando mais de seis salários mínimos, se aposentam, em média, com 50 anos de idade. Você vê que tem uma tremenda injustiça exatamente contra aqueles que ganham menos. O que nós estamos propondo é um sistema igual para todos. Um sistema onde a regra de idade vai ser a mesma para todos, não importa se é político, se é parlamentar, se é funcionário de governo, se é um trabalhador do setor privado. Todos vão ter a mesma regra de idade para se aposentar. E vai ter uma longa regra de transição de mais de 20 anos para que se alcance a idade de 65 anos. A idade inicial vai ser de 55 anos. Então, aí tem toda uma transição até chegar em 65 e corrigir toda essa distorção que hoje existe. E a regra de cálculo do valor do benefício também vai ser igual para todos. Então, o que nós estamos propondo é um sistema que vai acabar com as distorções, acabar com esses privilégios, esses ganhos excessivos que alguns grupos ainda têm dentro da Previdência.